Pessoal, eu mudei e você também pode mudar. Eu era uma areia que o gato enterrava. Hoje eu sou uma argila de qualidade. E você pode mudar também. Acredite em você. Olha a treta, polêmica e fofoca chegando. Alexandre Garcia tem muita treta na CNN Brasil. Já te conto. Tem mais, tem mais. Global diz, eu não saí do armário, eu não me assumi gay. Tem polêmica. Jéssica Alves, ex-quem humano, vai poder ser mamãe? Peraí, calma. E ainda tem novidade no The Voice Brasil Kids mais 60. Como assim? Olha só, quem foi o Global namorado da Arashibarabarian? Era um galã. Tem ainda. Zilu, perdendo milhões para Zezé de Camargo. E ainda, sem ter o que fazer, Globais criam treta na web. Pode ou não pode? E ainda faleceu uma grande atriz e cantora. Várias novelas de sucesso. Esses dias para trás eu ouvi um cara falando assim. Ai, mulher para ser feliz precisa de um bom namorado. Meu amor, mulher é feliz com cabelo hidratado, sobrancelha feita, unha pintada e dinheiro na conta. Quem são vocês na fila da nossa felicidade, meu amor? Tadinho deles. Então, chegou a hora de você saber tudo, mas tudinho mesmo do mundo dos famosos da TV. Se liga, curte e aperta no sininho. Bom, está começando mais um bloco social. Gostosinho. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Se está bom com você, então curte esse vídeo. Curte agora. Hoje tem treta, tem polêmica, tem desabafos, tem histórias antigas que aconteceram há muitos anos atrás e que você vai ficar sabendo hoje aqui. Mas vamos falar desse casal. Zilu Godoy ou Zilu Camargo e o Zezé de Camargo. Eles estão se separando desde o ano de 2014, quando Zilu descobriu que Zezé tinha um novo amor, que o El Amor era espalhado por algumas mulheres. Bom, a gente contou aqui ontem que Zilu perdeu três processos que envolvia contra o Zezé de Camargo em que, segundo ela, ela teria aceitado assinar esses contratos de forma ameaçada pelo Zezé. Bom, Zezé conseguiu provar na justiça que não, mas a disputa continua, agora por uma pensão. Zilu quer continuar recebendo 100 mil reais por mês, mas o Zezé não quer pagar. Mas eu quero trazer a discussão para você, olha só. Quando o Zezé cresceu, ficou conhecido no país inteiro, lá no início dos anos 90, a mulher o apoiou, a mulher estava lá junto com ele, fazendo ele crescer. Será que hoje Zezé de Camargo deve pagar 100 mil reais, sem questionar, 50, 200 mil reais para essa mulher que tanto ajudou ou não? A história passou, a história acabou, o que a gente viveu no passado, anos 90, anos 2000, fica para lá. Hoje em dia é outra coisa e você não merece nada ou não merece muito. O que é que você acha? Deixa seu comentário, vai ter mais treta aí nessa história e eu trago para você. Com certeza. Diz na notícia que tem muita coisa hoje. Uma semana de segredos revelados na Globo. Como assim? É que essa semana no Que História É Essa? Do canal GNT Bom Bom Bom. Fábio Pochá levou Antônio Fagundes e outros convidados. Durante a aderação, o Pochá perguntou, Vocês já tiveram um namoro às antigas? Alguém no passado que ninguém sabe que vocês tiveram esse relacionamento? Antônio Fagundes, o bonitão. O bonitão, o pão, na década de 1960, resolveu revelar que aos 18 anos de idade, ele teve um grande amor. Como assim? Foi a atriz Arací Banabaniã. Hoje, com 71 anos, Fagundes trouxe à tona essa história. Segundo ele, abre aspas, Foi em 1968. Eu tinha dois anos de profissão. Foi com Arací Banabaniã que vivi um grande amor. A gente namorou um ano e a coisa foi séria, concluiu ele. Muita gente ficou surpresa. Como assim? Fagundes e Arací se conheceram durante as gravações da novela Antônio Maria. E a relação, na vida fictícia, foi para a vida real. Naquele ano, 1968, os atores começaram a namorar. Na época, Fagundes tinha 19 anos e Arací tinha 28. A diferença não foi problema algum para Fagundes e eles viveram lá. Quietinhos, quietinhos. Hoje, mais de 40 anos se passaram e aí essa história veio à tona. Será que combinaria hoje Arací Banabaniã e o galã Antônio Fagundes? Vale lembrar que Antônio Fagundes foi e é um dos grandes galãs das novelas brasileiras e que muitas mulheres, por que não as senhoras, como Arací Banabaniã, passam mal só de ver esse pão, esse bonitão das tapiocas. Mas e você? Pegaria um Antônio Fagundes? Você ficaria com Arací Banabaniã? Eles formam um lindo e eterno casal das novelas brasileiras? Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí. Gira a notícia. Hum, teve treta entre globais nas redes sociais essa semana. Como assim? Sem ter o que fazer, todo mundo tenta dar sua opinião. Filho que, filho do Fábio Júnior, foi tentar falar sobre essa política do cancelamento e sobre tantos famosos sendo cancelados na web. Pode ou não pode? O bonitão falou o seguinte, nada pode, tudo é errado, tá tudo proibido. Estamos vivendo um novo tipo de ditadura, amor? Como assim? Babu Santana não resistiu e o ex-BBB falou o seguinte, acho que estamos numa nova era onde o respeito ao próximo deve prevalecer. Então se fere o outro, pra que insistirmos? E eu quero trazer essa questão pra você. Babu e Fiuk ficaram por aí, mas sempre é questionado essa política do cancelamento nas redes sociais, onde pessoas são duramente criticadas. Se são políticos, se são cantores, se são atores, se são famosos. Muita gente já sofreu com essa política do cancelamento. Você acha que pode alguém ser cancelado nas redes sociais porque outro discorda de sua opinião? Ou você concorda com o Babu Santana? As pessoas precisam sim ser canceladas. Não devemos insistir com elas quando elas tentam ferir o próximo. Sim ou não? Hum, chegou a hora da polêmica. Jessica Alves, apresentadora e modelo brasileira que ficou mundialmente conhecida como Quem Humano, é uma das novas estrelas do reality show Love Me Carden. Todos merecem um pouco de amor. Na atração, ela quer encontrar um novo namorado, também para ser papai do seu bebê. Que história é essa? Me explica. Em conversa com a Kim, Jessica revelou que seu grande desejo, eu tenho vontade de ser mamãe. Eu tenho contato com o lado materno. Ainda mais agora que me sinto quase uma mulher completa, a idade também está chegando. Estou com 37. Quero ser mamãe aos 40. Quero ter um bebê, sim. Peraí, peraí. Já pode? Ela era o Rodrigo, agora é a Jessica Alves. Já dá para ser mamãe? A ciência já chegou a esse ponto. Ela explicou. Vou adotar, mas não quero ser mamãe sozinha. Quero ter alguém comigo para ser mamãe e papai. Ser mãe solteira é difícil. Espero ter um homem certo para mim. Até lá. Ao jornal britânico Daily Mail, a estrela disse que sente falta de ter alguém especial a quem ela possa compartilhar todo o amor. E que, por ser transexual, encontra muitas dificuldades para ter um relacionamento. Todo mundo merece ter um amor em sua vida e eu preciso de uma ajudinha nesse departamento. É diferente namorar com uma mulher. Bom, Jessica já investiu mais de 4 milhões e meio de reais em procedimentos estéticos. Muita gente, quando ela anunciou que queria ser mãe, ficou pensando assim. Peraí, peraí. Que história é essa? Será que a ciência já chegou a esse ponto de fazer com que uma mulher trans consiga ser mamãe? Bom, ela explica que não. Que ela não vai se submeter a esse tipo de procedimento. Que ela vai, sim, adotar uma criança. Aqui no Brasil, já tem o caso de várias mulheres trans que são mães adotivas e que as famílias vivem em paz. Mas e aí? Você acha que a Jessica Alves já está capacitada para ser mãe, para criar, para manter uma família? Pode ou não pode? Eu acho que sim. Mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aí que eu vou responder. Gira a notícia. Hum, tem novidade boa na TV brasileira. Como assim? Você gosta do The Voice? The Voice Brasil? The Voice Kids? Pois é, a Globo tem uma grande novidade. Claro, além da volta do The Voice para adultos, além da continuação do The Voice Kids que estava parada por conta da pandemia, ambos voltam em setembro e dezembro. Agora, a Globo vai lançar outro tipo de The Voice que eu juro que comemorei. É o The Voice, The Voice para pessoas acima de 60 anos. Pode ou não pode? Eu acho que a gente, o público, vai se enganar muito com um The Voice dedicado às pessoas com mais de 60 anos. E o estilo musical? Será que vai agradar? Pois bem, Boninho, que é o diretor da atração na Globo desde o início, muitos anos atrás, já apresentou que agora as pessoas com mais de 60 anos já podem acessar lá o site G Show e se inscrever. E eu estou curioso para ver um reality show assim diferente com pessoas mais maduras. Acho que será legal. E você, o que é que acha? Hum, era para ser uma saída de armário, mas se tornou uma grande treta. Como assim? É que o ator Marcos Caruso, leleco de Avenida Brasil, hoje com 68 anos, negou que tenha se assumido bissexual durante uma live com a Drag Queen Suzy Brasil. O ator da TV Globo se revoltou com a interpretação de boa parte da imprensa e também dos seus fãs. Ele falou o seguinte, Eu não assumi coisa nenhuma e não tenho nada a dizer. Fiz uma live com uma pessoa que eu admiro, que é a Suzy Brasil, falando sobre vários assuntos. A minha vida pessoal nunca foi exposta. Eu fiz uma live com muita brincadeira e alegria. Em nenhum momento falei sobre bissexualidade. Se alguém está interpretando assim, o problema é da pessoa. Disparou o ator global. Mas vamos lá, vou tentar te explicar o assunto. É que em uma das perguntas, as respostas vieram da seguinte forma. Ele disse, Na vida, eu já fui papai e mamãe. E aí, muita gente entendeu que ele estava querendo dizer que ele gosta de ser pai e gosta de ser mamãe. A história ficou um completo mal entendido. Vários grandes sites do Brasil, inclusive o UOL, o G-SHOW, muita gente postou essa notícia. Muita gente até deu apoio ao ator que teria saído do armário. Pode? Vamos para a treta com o Alexandre Garcia, que se tornou um ator de cabeça para a CNN Brasil. Como muita gente sabe, os bolsonaristas parecem não ter gostado nem um pouco do canal. Tem meio que se afastado. Alexandre Garcia era a aposta para atrair a audiência dos bolsonaristas. Mas, segundo o site UOL, não tem ajudado. Durante os comentários do Alexandre, a audiência da CNN Brasil cai geral. Bom, essa semana ele tentou atacar Mandetta e o Carnaval Brasileiro como culpados para a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Muita gente detonou o apresentador. Nem mesmo o pessoal que apoia o presidente Jair Bolsonaro concordou com ele. Ele agora se tornou, talvez, o principal ou um dos principais garotos propagandas da cloroquina no Brasil. E sobrou para quem nessa história? Ele mandou um recado para o governador de São Paulo, João Dória. Segundo ele, Alexandre, Dória já sabe qual é o remédio certo para se curar da Covid-19. Dória meio que mandou já uma resposta certinha para o Alexandre Garcia. Jamais vou tomar esse veneno chamado cloroquina. Muita gente, claro, a gente fica torcendo para que um lado ou de outro, todo mundo siga com muita saúde, com muita fé e as tretas vão sim acontecer. Mas você acha que os bolsonaristas vão assistir a CNN Brasil por conta do Alexandre Garcia? Sim ou não? Olha só, infelizmente para os amantes das novelas mexicanas no SBT e também para os mexicanos e latinos, faleceu essa semana a cantora, atriz, ela que era diretora de novelas do canal Televisa lá no México, a Mônica Miguel, faleceu. Muita gente que curte a música latina, que curte as novelas como Maria Isabel, que foi apresentada no SBT em 2004, claro, já sentiram a ausência dessa grande atriz. A imprensa latina, a imprensa mexicana, todo mundo comentando, infelizmente, mais uma perda nessa pandemia do novo coronavírus. Não está fácil, não. Não está brinquedo. E a gente fica triste por mais uma perda, uma grande atriz, se não para a cultura brasileira, para a cultura latina. E aí, gostou do vídeo? Curte o canal, se inscreve, compartilhe, deixe o seu recado. Todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social, só para você. Beijão, tchau, tchau.